O vocabulário de cadências vai começar agora. O que eu vou te falar agora é uma coisa para você não esquecer nunca mais. É uma das frases que eu falaria para o meu filho. Quatro processos para você ter uma boa percepção musical. Quatro processos que eu vou te ensinar. Anote, tira um print, tira a foto. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você está começando do zero, se você já é intermediário, se você é avançado. Esse processo aqui é para todo mundo, principalmente para quem já estuda, para quem já toca, para quem está tocando há muito tempo. A gente tem quatro fases quando a gente está estudando música. A primeira fase, quando a gente começa a estudar música, independente se você começa lá sozinho. Pô, eu sou autodidata. Autodidata tem muita coisa a ser considerada ser autodidata. O que seria autodidata? Aprender sozinho até que ponto. Tem limites que a gente chega e tem um muro na nossa frente. Se você se considera autodidata, você sabe que tem essa parada. Que a gente precisa ir pular esse muro, jogar o chapéu para o outro lado do muro e ir em frente. A música é maravilhosa e tem muita coisa gostosa de se estudar. Quem está começando do zero, está começando do começo agora, a gente começa por esse processo aqui. Ver, ver. Você começa, pega a folhinha, o professor vai lá, pega uma folha, coloca na sua frente a folha. Ou você vê alguém fazendo o acorde de ré. Coloca o dedo um, coloca o dedo dois, coloca o dedo três. Você teve o primeiro contato com o instrumento, visualizando os acordes. Onde põe o dedo, casa tal, dedo tal. Onde põe o outro dedo, minha mão bate aqui. O processo, o processamento mental é visual. Isso é fato. Não tem como. Depois, o próximo passo é fazer. Fazer. Você aprendeu, viu como é que faz. E faz. Aí você começa a tocar as musiquinhas da pasta. Toca lá a musiquinha da pasta que tem as batidinhas. Você está seguindo lá o que está escrito. Aí a hora que muda a palavrinha, você lá, muda junto. Aí mudou para outra palavra. Você vai lá, muda. Visualizando. E fazendo. Fazendo. A gente está no estado mecânico, onde a gente vê e processa e faz. Está seguindo. A hora que chegar na palavra amor, eu mudo para o ré. Aí eu mudo para o ré. A hora que chegar na palavra solidão, eu mudo para o sol. Solidão. Aí eu vou lá, vejo e faço. A parada é o seguinte. Que a grande, 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 grande maioria das pessoas ficam nesse estágio por muito tempo. Mesmo que você acelere, toque mais rápido, cante mais rápido, leia mais rápido, vê mais rápido, faça mais rápido. Não interessa. Tenha mais música, tenha 100 músicas, tenha duas, três pastas carregadas. Você está ainda no processo que a gente chama de mecânico. O problema que a gente... Ou é o estudo que vai... Nesse estudo agora, eu quero resolver isso. Que é passar para o próximo estágio. Que é ouvir. Por isso que eu não vou te passar... Vai ter música aqui no PDF. É por isso que eu vou te passar cadência. Porque a cadência vai fazer com que você ouça. Ouça, ouça. Quando você está tocando com o olho fechado e faz isso aqui, ó. Deixa eu fazer algo básico. É. Aí eu faço um A7, ó. Causa, ó. Tensão, ó. E descanso. Tensão. Lá 7. Relaxamento. Vou mudar. O relaxamento. Aí tensão. Preparou. E descanso. Não tenho letra na minha frente. Eu não tenho nada para seguir. A não ser as cadências. Então, o processo agora é ouvir. É o mecânico. Chegamos no treinamento do mecânico. Olha como é que é um estudo. Um estudo. Fino. Fino. É aqui que os músicos crescem. É aqui que os caras decolam. Porque eles aprendem a ouvir. E depois que você faz esse treinamento. E você começa a montar. Um. Você começa a fazer o treinamento das cadências. Esse aqui. Que é para você ouvir. Ouvir. Isso aqui. Eu acabei de te mostrar agora mesmo. Que existe um padrão. Uma sequência. Não é qualquer acorde que eu toco. Qual que é o próximo, Doni? Eu já te dei uma sacada. Que é o primeiro e o quinto grau. Que são os mais importantes. Depois vem o quarto grau. Na sequência mais relevante. Aí a gente vai montar o quê? Um repertório do teu gosto. Chamado repertório âncora. Com as suas músicas preferidas. Sem olhar. Que sejam músicas simples. Para quê? Porque agora você vai para o estágio. Top. Sentir. Sentir. Você começou a sentir a música. Estou tocando uma música. E faço. Estava fazendo acordes. Alguns acordes aqui. Às vezes eu faço sem querer. De costume. Eu vou fazer normal. É. Estou sentindo a música. Estou sentindo a música. Então tem essa dinâmica. Estou sentindo a música. Testem. Estou sentindo a música. Estou sentindo a música. Est Hear. Estou sentindo a música. Estou sentindo a música. Dinâmica, emoção E quando você chega nesse estágio de sentir Meu amigo, nunca mais você volta nessa fase aqui Nunca mais Porque é um treinamento organizado